Música Bem amigos do Jornal Dimensão, boa tarde pra você, boa tarde pra você que está junto conosco, pra você que nos vê, muito obrigado, compartilhe, participe, clique, fique junto com a gente. Estamos agora à tarde, nesta segunda-feira, aqui, junto à Barra do Imbé, chuviscando um pouquinho, a mudança da temperatura é grande para o lítor do norte. Hoje, pela parte da manhã, nós já estávamos com as informações que Porto Alegre, né, e Porto Alegre já estava chovendo pela parte da manhã e, segundo a meteorologia, continuará chovendo por aí, né. Então, os senhores têm aqui as nossas imagens da praia, né, porque a temperatura ficou entre 19 e 20 graus e, lamentavelmente, é esta chuvas para esta semana que deve ficar por aqui. Mas a Barra não tem muitos carros, né, hoje está, nesta segunda-feira, tem alguma coisa de carro por aqui, alguma coisa de pescador e, assim, nós vamos levando algumas imagens para os senhores aqui da Barra do Imbé, aqui no Lítor do Norte. Boa tarde a você, aonde estiver, obrigado pela companhia, você que está nos seguindo e nós vamos dar um pulinho no estado de Santa Catarina, né. Nós temos algumas imagens do estado de Santa Catarina, de um grande incêndio que começou pela manhã e que ainda o corpo de bombeiros está trabalhando no local. Os senhores estão vendo agora, neste instante, algumas imagens que estão lá de Santa Catarina. Olha aí, ó. Pessoal, como a gente pode ver aí, agora estou em cima de um dos tanques aqui, uma distância razoável e, mesmo assim, aqui o calor intenso. Só consigo ficar sem a balaclava enquanto eu falo. Aqui a gente consegue ter um panorama melhor da operação que foi montada. Pessoal, aqui está resfriando essas células de combustíveis, ali também utilizando espuma e água. Lá, ó, dá para visualizar bem o que acontece quando a gente joga espuma. Percebam, ali, ó, onde tem fogo é porque não tem a camada protetora de fuma sobre o líquido. Aqui, ó, onde a gente já conseguiu acumular ali a espuma para que naquela área não tenha mais a existência do fogo sobre o combustível. Eu vou chegar aqui do outro lado, para a gente ter uma noção das equipes que estão trabalhando, atuando. É, nós estamos com cerca aí de 15 caminhões, entre caminhões de bombeiro e caminhão privado da própria empresa e caminhões que vieram auxiliar. Então, aqui nós temos o pessoal trabalhando ali. Aqui, os caminhões para reposição de água. Temos o outro lado também, que aqui não dá para ver. E ainda o acesso ali até o rio. Bem, os senhores viram, então, portanto, algumas imagens da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, onde desde as primeiras horas da manhã, os senhores viram aí também os reservatórios de combustíveis que estão queimando. E a corporação do Corpo de Bombeiros, que combate as chamas, combate o local, ainda é grande. Realmente, nós tivemos já pela parte da manhã, o maior nível do incêndio foi pela parte da manhã. Agora, praticamente, está no rescaldo. Mas, ainda existe materiais queimando e o trabalho ostensivo da corporação do Corpo de Bombeiros, em Santa Catarina, que, inclusive, pediu ajuda para as cidades vizinhas. Essas imagens é de Chapecó, em Santa Catarina, que já estão rodando por aí desde cedo. Os senhores têm, portanto, mais essa informação aí. Estamos aqui na beira da praia de Imbé. Nós teremos agora imagens como está também aqui, a praia de Imbé, o rio Tramandaí, para você ver. Olha aí, agora são duas e meia da tarde, hora certa para você da ótica de nisso. Vamos rodar? Estamos conseguindo? Olha aí, as imagens aqui do mar com o rio Tramandaí. Aliás, o rio subiu um pouquinho. Muita gente já estava esperando que o rio baixasse, mas, pelo contrário, ele subiu um pouco. Há pouco, nós estávamos vendo aqui as barcaças de navegação entrando e saindo, problemas para eles conseguirem sair para entrar do mar. Poucos pescadores. O pessoal que está pescando por aqui são poucos, não é aquele número expressivo de pescadores. Temos também poucos pescadores na ponte de Osepe Garibaldi. Pescadores de sardinha, de caniço. Não é um número muito grande, não. É pequeno também. Os senhores podem ver aqui a movimentação aqui na praia, no litoral norte. Boa tarde para você que nos vê em Porto Alegre, aí no estado do Rio Grande do Sul. Qualquer lugar que está junto com a gente, está ao vivo, direto do Imbé. As imagens do rio Tramandaí agora para você aí, tá? Positivo. Outra coisa também, vamos a uma bolsa de empregos aqui no município de Tramandaí com o Imbé. Atenção aí, você que está precisando trabalhar com urgência, o CINE no anexo 2, aqui junto à prefeitura, no pavilhão 2 da prefeitura, onde tem educação, turismo. Tem também o CINE, Serviço Nacional de Empregos, aqui, informação para você, né? O CINE fica no anexo 2 e, portanto, sábado agora, dia 18, realiza o maior bolsão de empregos para você, o famoso feirão. São mais de 10 empresas já no sábado, dia 18. O pessoal do CINE vai estar esperando vocês a partir das 8 e meia da manhã. Você munido de documento, carteira profissional, carteira de identidade. Pode ser digital, pode ser digital, mas você tem que, quanto mais cedo você chegar no CINE, melhor. São mais de 300 empregos, 320, 330, mas teremos emprego no comércio, para o setor de, também de supermercados, setor de informática, setor de vigilância, setor de madeireira, setor de lancherias. Então, haverá uma farta procura para você de vagas, entendeu? Vai ter muitas vagas, mas é dia 18, no sábado. O CINE vai funcionar das 8 e meia da manhã, na Avenida Paraguaçu, 2070, no Nexo 2, até as 3 horas da tarde. Imperdível nesse sábado. Tramando aí também, vai ter um grande bolso de pregos para você no feirão, e também funciona a partir das 8 e meia da manhã. A gente vai dando mais informações no decorrer da semana para você, desses feirões que acontecerão aqui no Litoral Norte. Boa tarde para você, obrigado pela companhia. Temos alguém por aí, Ana, para a gente mandar um alôzinho? Então vamos lá então, olha a movimentação aqui, o pessoal está andando de carro, passando. Vamos lá então, diga aí. Agora deu uma paradinha a chuva. Agora deu uma paradinha a chuva, parou um pouco, vamos ver. Boa tarde, Bueno, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Parar totalmente, ela não parou, né? Está com aqueles pingos bem fraquinhos, bem fininhos. Deu uma boa domesticada, com certeza, mas ainda segue bem fraquinha a chuva. A Maria de Lourdes, que está sempre nos acompanhando, do bairro de Anópolis, ela nos deu um boa tarde. O José Lisboa também está sempre nos acompanhando, nos deu um boa tarde. Disse, finalmente, parou a chuva em Nova Tramandaí. O João Alceu nos deu um boa tarde, a Cátia apareceu por aqui assistindo agora, também nos dando um boa tarde. E o Cláudio nos mandou um abraço. Cláudio, tá bom, obrigado, certo? Vamos, olha só, né? A dupla Grenal não foi muito boa, não foi muito boa nesse final de semana, né? A dupla Grenal não foi muito boa esse final de semana, o Grêmio perdeu para o Corinthians. Aliás, perdeu para o Corinthians, o Inter perdeu para o Palmeiras. O jogo ficou, assim, meio complicado, né? Então, né, seu Goiano, o que eu posso te dizer? A equipe do Grêmio, quando enfrentou o Corinthians, teve um jogador a mais, porque foi expulso um jogador do Corinthians, logo nos 10 minutos do primeiro tempo. E o Grêmio não conseguiu fazer um gol com um jogador a mais praticamente a partida inteira. A arbitragem nessa partida foi extremamente polêmica, né? A torcida do Grêmio reclamou de pênaltis não marcados, a torcida do Corinthians também reclamou dessa expulsão. Para mim, a expulsão foi justa, foi uma chegada muito forte no jogador do Grêmio, no Bessosi. Se tivesse entrado um pouquinho mais forte, podia ter quebrado o pé do menino. Então, para mim, a expulsão foi justa. Depois teve a expulsão do zagueiro do Grêmio. Então, foi um jogo equilibrado, um jogo que não deveria ser, né? A torcida do Grêmio fez sua parte, lotou totalmente a arena. Os ingressos estavam esgotados um dia antes do jogo já. Então, o pessoal foi em peso, porque está na expectativa de ganhar o título do Brasileirão. A gente sabe que é um pouco difícil, ainda mais agora que o Palmeiras venceu o nosso maior rival aqui, né? O Internacional, e o Grêmio não fez o dever de casa. O Inter perdeu de quanto? O Inter conseguiu o feito de perder de 3x0, Buena. Tá bom que era um jogo um pouco mais difícil. O jogo do Inter era mais difícil do que o do Grêmio, tá? Mas, esse daí, o Inter... Eu não sei os torcedores do Inter, mas ao meu ver, parece que o Inter perdeu totalmente a vontade de jogar futebol, né? A gente já vinha... O Inter veio daquela derrota na Libertadores, aí fez um jogo muito bom, aí fez outro jogo muito bom, aí fez um jogo bom, aí começou a voltar ao que era antes, né? Então, o Inter começou... É o famoso time do vai e vem. É, parece uma montanha russa de desempenho, né? Eles vão indo muito bem e depois vai caindo. Então, é muito triste os times do Sul perdendo novamente para os times paulistas. O resultado que o Grêmio... O melhor resultado para o Grêmio, por exemplo, seria se o Inter vencesse do Palmeiras e o Grêmio vencesse o Corinthians, né? Seria o melhor resultado possível para o Grêmio. Enquanto, paralelo para o Inter, seria o melhor resultado vencer o Palmeiras e o Grêmio vencer o Corinthians. Então, poderiam ter se ajudado, né? Os dois e ter feito essa conversa. Mas não deu. Mas ninguém fez, né? Tudo bem. Sentiram só se prejudicar. Saber o contrato do Neymar, lá na Arábia, deu pane, né? É, que o Neymar lesionou, né? Parece que torceu o joelho. E quem é que paga a conta, hein? É, a conta geralmente quem paga é o clube, né? O Al-Rilau, ele contratou o Neymar, um contrato de dois anos. Um contrato milionário. Se a gente for converter em reais, praticamente bilionário, se não for bilionário. Então, é um cara que está recebendo um... Ele jogou pela seleção brasileira, se estragou, se estourou. E agora? Agora a empresa lá, o clube lá da Arábia, cancelou o contrato com ele. E como é que fica? É, em tanto, ele está sem clube, né? Pode vir jogar no Grêmio, se quiser. Tem vaga aí no nosso meio-campo, a gente está precisando. Ele está todo quebrado? Quebrado ou não, ele é melhor do que 90% dos jogadores que atuam aqui no Brasil, convenhamos. Ele vai ficar um ano sem jogar? É, a previsão é que ele fique um ano sem jogar mesmo, porque foi feia a lesão que ele teve. Ele se machucou... Eu não lembro agora se foi uma falta, ele se machucou sozinho. Eu lembro que foi por um jogo... Interessante que ele vai ficar parado um ano. Aí eu te pergunto, quem paga a conta? Ele tem pouco dinheiro, né, Bueno? Ele deve ter pouco dinheiro para pagar médico. Alguém paga a conta, né? A seleção brasileira não paga. O time da Arábia também não paga, deve estar dando contrato. Quem se estragou foi a empresa dele, então. É, ele tem várias empresas, mas ele tem... Seguro da coisa, né? É, ele tem bastante dinheiro também para pagar médico, então provavelmente... Não, mas tem o seguro, né? É, ele não deve estar muito preocupado em pagar, né? É verdade. Tá, então. Mais umas informações, mais umas fofocas do futebol. Dupla Grenal, quebrada. Neymar, quebrado. Só falta a nossa quebrada também, né? Minha conta bancária. Quebrada. É, tá feio o negócio. Mais alguém aí? Sim, o Claudio, ele tá nos acompanhando de... Albatroz nos deu boa tarde. A Tânia apareceu por aqui nos dando boa tarde. O Eduardo nos deu boa tarde. O José disse... Nosso Grêmio gosta tanto de ganhar do Corinthians e dessa vez deu ruim para nós. Essa conta da lesão no Neymar, dizem que quem paga é a CBF. É, ele se machucou com a camisa da seleção, né? Então pode ser que eles que paguem. Mas, para ser sincero... É, deve ter um seguro na coisa toda rolando por trás, né? Contrato. Eles fazem tudo com o contrato, né, Bueno? Nada é jogado ao acaso, até porque quando o jogador entra em campo, ele teoricamente corre esse risco de se machucar, né? Vamos lá, tem mais alguém? Não. Então, nós já estamos correndo aqui também, né? São quase 10 para as 3 horas da tarde, né? Hora certa. Exatamente. Quase 10. 10 para as 3 aqui. Aí, 10 para as 3. Exato. Carvalho. 10 para as 3. Então tá. Vamos lá. Obrigado pela companhia. A gente vai deixar vocês aqui na Barra do Embé. O rio subiu. Estava chovendo agora um pouco, a gente correu para cá. Mas já deu uma pairada na chuva. Vamos ver até quanto. É aquelas questões de parar de meia hora e volta. Gente, obrigado a vocês. 20 graus é praticamente temperatura aqui na beira do rio Embé contra a Mandaê. Boa semana para todos nós. Fica com Deus. Obrigado pela companhia. A gente volta daqui a pouco das ruas da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto